Olá alunos do Clube do Violino, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou falar sobre tempo de estudo, né, pra você aprender a tocar violino com qualidade. Muita gente acha que é preciso estudar horas e horas pra você evoluir muito no violino e não é assim. Então o mais importante é você estudar com qualidade. Eu sempre costumo falar muito isso aqui, mas professor, quanto tempo? Cara, eu não tenho tempo, eu faço várias outras coisas, trabalho. Eu garanto que 10 minutinhos por dia você tem. Então se esse for o seu tempo, estuda 10 minutinhos, você vai evoluir. Se você estudar de uma maneira consciente, parando, pensando, buscando resolver os problemas, com certeza você vai evoluir. O mais importante é a qualidade do estudo do que o tempo. Depois, na hora de aprender violino, é mais importante também a frequência. É mais importante você estudar todos os dias, 10, 15 minutinhos, do que você estudar uma vez na semana, 60 minutos, uma hora e meia, por exemplo, tá? Então foque na qualidade, em estar presente no momento que você tá estudando. É buscar soluções pra aquilo que você tá tentando fazer, né? Poxa, eu tô errando a nota. Por que eu tô errando? É o cotovelo que tá no lugar errado? É a forma de mão que tá no lugar errado? Descobrir o que que é? Tenta resolver aquilo dali, né? E aí depois que tá resolvido, aí você repete algumas vezes, conseguiu fazer muitas vezes, aí você passa pra frente, tá? Não é só repetir por repetir, né? Isso é qualidade de estudo, é saber o que que tá errado, buscar uma solução pra aquilo, solucionou, depois você repete um pouco aquilo, e aí depois você passa pra frente. Dia seguinte, o que que eu vou fazer? Vou dali pra frente? Não. Dia seguinte, eu volto, reviso aquilo, tá ok? Daqui uma semana eu dou uma revisada naquilo também, né? Além de continuar estudando as outras coisas, mas depois de uns dias, volto naquilo, dá lá, dou uma olhadinha. E isso é qualidade de estudo, isso que vai fazer com que você aprenda e internalize o que você tá tentando fazer. Então, assim, não estude de qualquer jeito, não tente estudar muitas horas, principalmente no início, somente 10, 15, 20 minutos, meia hora no máximo aí, de estudo nesse início, dá pra você aprender muito, muito mesmo, se você estudar assim, consciente, deixando o telefone de lado, joga o telefone pro modo avião lá e mete bronca nos estudos, beleza? Então, lembrando aí, se você quer continuar recebendo aqui esse conteúdo, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Poxa, só 15% das pessoas que veem os vídeos são inscritas aqui no canal. Então, o que você tá esperando, né? Se inscreve aqui no canal e também, se você quer dar um próximo passo aí, ganhar partituras, playbacks pra você tocar junto, não seja membro, se você clicar agora e não seja membro, tá R$4,99 por mês, muito baratinho. Valor menos que uma coxinha da padaria que você compraria. Seja membro aqui no canal, você vai ajudar muito a esse canal aqui crescer e além também de ganhar várias partituras, de várias músicas legais, músicas atuais, músicas gospel, de ter, assim, um monte de métodos lá pra você baixar. E sem contar que as partituras estão sempre sendo atualizadas todos os meses. E sem contar aí também vários outros benefícios que, se você clicar aqui no seja membro, você vai ver. R$4,99, cara, é muito barato. Eu sou meio doido, né? Por isso que eu coloquei esse valor pra que todo mundo aqui no canal consiga se tornar membro, beleza? E se você quer começar um passo a passo, clica nesse próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela agora pra você conseguir tocar com qualidade e bem passo a passo. Não ficar garimpando vídeos por aí. Pode clicar aí que você vai aprender, tá certo? A dica de hoje foi bem rapidinha. É isso aí, até mais e fui! Fui!